Fica facinho, 3, soma dos dígitos é múltipla de 3, vamos pegar o 126, ele é divisível por 3? Daí eu vou deixar vocês tentarem resolver isso aí pra gente continuar. Então, o número 4 é o número formado pelos dois últimos dígitos é dividido por 4. Por exemplo, se eu pego 226, é divisível por 4? Vamos lá, 2, 2, 6. Os dois últimos dígitos são 2 e 6. Se a gente somar 2 e 6, dá 8, 8 é divisível por 4. Então, essa é a regra. E aqui eu coloco o 5, ele é muito fácil de nós identificarmos, porque ele termina com 5 ou 0. O 6 é divisível por 2 e o 3 ao mesmo tempo. O 7 nós não vamos colocar ele, porque ele tem uma regra muito complicada de ser trabalhada na idade de vocês. Então, a gente vai deixar isso aqui um pouquinho, pra ver isso aqui um pouco pra frente. Já o número 8, vocês devem ter um pouco mais de facilidade. Vocês vão ver se os três últimos dígitos é divisível por 8. Então, é uma regrinha bem trabalhosa. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de calma, tá? O 9 é a soma dos dígitos, é múltipla de 9. Por exemplo, se a gente pegar 36, ele é divisível por 9? Então, nós somamos os dígitos. 3 mais 6, 9. É divisível por 9? Então, é. E qual seria o número que é múltiplo de 9 aqui? 4 vezes 9 é o próprio 36. Isso parece um pouco confuso no começo, mas devagar a gente vai melhorando isso, tá? Isso aqui era mais pra fazer uma revisão e saber onde que vocês estão hoje. Vai lá, múltiplo 10. O 10 é muito fácil. O último dígito é 0. Então, 10, 20, 30, 40, 50, esses todos são muito fáceis de vocês identificarem. Não se preocupe em decorar isso aqui no momento, que essa tabelinha aqui, eu vou deixar vocês sempre terem a mão pra utilizar. E quando nós tivermos nossos encontros presenciais, daí eu vou trabalhar um pouco mais essas regras de visibilidade. Mas no momento é importante que vocês saibam disso, pra não ficar toda hora tentando dividir um número por 2, por 3, por 4, por 5, até acertar, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo. Daí, aqui a gente vai... Eu vou passar pra um próximo passo aqui, que já é usando essas regras. Por exemplo, 2 vezes 4. Eu coloco a imagem aqui, vocês podem ver, eu coloquei dentro de um quadrado 4 bolos e 4 bolos. O que que quer dizer isso? 2 vezes 4 dá 8. Então, nós tínhamos 4 num canto e 4. Então, se a gente fizesse uma soma, 4 mais 4, seria a mesma coisa que essa divisão aqui. Daria o mesmo resultado. Pode dizer, 2 vezes 4, 8. E embaixo, eu fiz o inverso, 4 vezes 2. Então, eu separei de 2 em 2, multiplicando 4 vezes. Chegamos a uma quantia de 8 bolos. Tá ok? Essa é basicamente a forma que a gente usa pra fazer a multiplicação. É só mais uma forma gráfica, pra ver, ficar mais fácil pra vocês entenderem. E à medida que eu tiver a segurança que vocês saibam resolver o problema, ou tem algum domínio da multiplicação, nós vamos melhorando isso, vamos aplicando com um pouquinho mais intensidade. Divisão. Essa aqui é bastante... Ela tem bastante minúcias, assim. Ela tem que ser cuidadoso com a divisão. Principalmente quando vocês estão tendo contato com isso há pouco tempo. Que eu acho que seja o caso de vocês. Então, eu vou trabalhar no primeiro momento só a divisão exata. Tem a divisão exata e a não exata. A divisão exata, aqui como vocês podem ver o exemplo, eu peguei 48, dividi por 4, e aqui o resto é 0. Então, 4, 48, dividido por 4,